Olá pessoal da Boca News TV, hoje eu estou aqui com o Vinícius Carlos Vieira do CinemaKey, crítico de cinema, e a gente vai falar um pouco dos filmes esperados para 2016. Nesse vídeo falando especificamente sobre as animações. Fala Vinícius, tudo bem? Tudo bem, bom dia pessoal, acho que depende da hora. E vamos tentar dar uma passada nas animações que vão ter em 2016. E a gente começa com Procurando o Dory, mais um filme da Pixar, esperado. Mais esperado, que acho que todo mundo que era criança, antes que viu, e todo mundo que já era adulto, que está mais adulto agora, todo mundo querendo ver a continuação, que parece ser uma continuação direta do Procurando o Nemo. E eu acho que dessa vez, no caso, a Dory, que é aquele peixe roxinho, a amiga do... Sim, esquecida. Que ela esquece tudo, e eu acho que ela vai agora atrás dos pais dela, tem uma trama assim. E como ela já roubou a cena no primeiro, esquecendo aquelas cenas todas, ela vai, provavelmente vai roubar mais a cena dela de novo. E a gente também tem o Kung Fu Panda 3. É. Que esperado, o Kung Fu Panda. Ainda que não seja aquele filme empolgante, ele tem todo um cuidado de ser feito. Ele é um filme, todos os filmes são muito cuidadosos, o visual é muito legal, as tramas são muito legais, as referências são muito legais. O Panda é ótimo, ele é um ótimo personagem. É o Dory Black, né? É, é ele que dubla. Então, assim, é tudo, o personagem é fácil de gostar, e ainda que não seja nada épico, assim, como, por exemplo, que nem o Procurando Nemo, que é um negócio que marcou uma época. Ele é um filme fácil de gostar, então todo mundo gosta do Panda. E, assim, o engraçado desse filme, engraçado, talvez, né, é que o pai do Panda, ele é o cara que fez o Breaking Bad, o Brian Cranston agora, né? Então, a voz é dele, e o vilão vai ser o J.K. Simons, que é o cara que ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar agora pelo... O Iplash, que é o JJ Jameson lá do... E o Panda, ele é um personagem também que ele é carismático, né? Muito, muito. Então, acho que isso vai, metade do público vai ver, porque a oportunidade de ver o Panda, o Pool de novo, que ele é ótimo, né? E, assim, o elenco de vozes é sensacional, aí tem Jack Black, tem... Procura lá. Se quem puder ver em inglês, né, vai ser, vai ter um... Tem uma outra experiência também. Vai ter uma experiência diferente. A dublagem em português é boa, óbvio, mas os atores da dublagem original são todos muito bons, então é uma... Espere-se pra fazer muito sucesso isso daí. Estas do Kung Fu. Ninguém disse que seria fácil. E a gente também tem o Anomalisa, né? É, esse é mais complexo. O Anomalisa é uma ideia que o Charlie Kaufman... O Charlie Kaufman, quem não conhece o Charlie Kaufman, foi o cara que escreveu aquele filme Quero Ser John Malkovich. E escreveu O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, aquele que o Jim Carrey. Então ele já é um cara meio... Meio down. É, meio loucão. Os filmes deles são meio loucões. E ele dirigiu agora um filme, há uns tempos atrás, chamado Cinedoc Nova York, que é sensacional o filme. E agora ele fez essa animação, que é uma animação stop motion, mas só que ela não é uma animação... Não é pra criança. Não, é extremamente existencialista, é um cara com problemas existenciais, então é bem a cara do Charlie Kaufman, só que numa animação, né? Então, tá dando o que falar, mas por causa disso, porque é um impacto ver se... A técnica é muito apurada, mas é um filme pesado. E finalizando, a gente tem A Era do Gelo 5, mais um filme da Era do Gelo, né? A Era do Gelo, o Big Bang. Big Bang. Passa pelos dinossauros, agora o Big Bang. É complicado, porque é o Scratch, atrás da noz lá, né? E aí eu acho que ele encontra uma nave espacial, e aí ele vai pro espaço, e aí ele causa um evento que coloca os planetas em ordem. E aí, numa dessas, um dos planetas solta um pedaço, e esse pedaço vai pra Terra. Então, assim, eu não sei se alguém ainda tava vendo o 4 ou o 3, eu não sei que número que tá, mas se alguém tiver vendo, vai estar vendo. Mas é muito além da conta, eu acho, já. A Era do Gelo já deu o que tinha que dar, eu acho. Então é isso, a gente agradece a presença, quem ficou até aqui, agradecemos a presença do Vinícius, e também a Unisanta, que cedeu o espaço do Cineco, do Cineco de Lanterna Mágica, que a gente tá gravando aqui. Muito obrigada e até a próxima.